Em Coroaci, a Polícia Militar realizou um treinamento de explosão a caixa eletrônico na madrugada de hoje. Durante a atividade, os militares tiveram a oportunidade de simular essa ocorrência de alta complexidade. Foram utilizados figurantes, drones e armamentos de alta energia com o intuito de aproximar ao máximo a realidade. O treinamento tem como objetivo profissionalizar os integrantes do 65º Batalhão de Polícia Militar como prevenção e atuação de organizações criminosas conhecidas como Novo Cangaço, que praticam, que cometem esses delitos contra agências bancárias da região leste.